A vida do Grêmio não está fácil nesse Brasileirão. Agora é hora de encarar o Bragantino fora de casa. E só a vitória interessa para começarmos a fugir da zona da confusão. Vem com a Pachola para encarar o Bragantino em busca dos três pontos. O pré-jogo começa às sete e meia da noite com muita informação, opinião e resenha. Depois tem a jornada mais pequente começando às oito e quarenta e cinco. E quando a bola parar de rolar tem o pós-jogo com entrevistas e análise de quem entende de futebol. A narração é de Luiz Felipe Macedo, reportagem e interatividade são com Mário Godói. E os comentários serão com Eduardo Andriotti. Bora sacudir o povo azul com a Rádio Pachola. É o Grêmio e não adianta!